Temos mais novidade na área da Oceane, gente. A Oceane não para. Lançou Marília Mendonça, agora lançou mais produtos da linha Larissa Manoela. Tem os produtos da Marissa Admi. Meu cartão, ele já não aguenta, ele já nem passa mais. E pra quem não sabe, a Larissa Manoela já tem uma linha de maquiagem na Oceane. E a primeira parte foi uma paletinha de sombras, que inclusive, gente, essa paleta, eu não dava nada nessa paleta. E quando eu usei, me surpreendi com pigmentos, brilhos são lindos. Ela lançou também blush cremoso, um sticker. Lançou em bastão, iluminador. Eu trouxe vídeo aqui pra vocês quando ela lançou. E agora vamos pras novidades. Ela lançou três tonalidades de iluminadores em líquido. Lançou também três tonalidades de batom. Trouxe essa aqui, que é aquele bem pá. E uma paletinha de sombra bem compacta, com três tonalidades. Duas cintilantes e uma opaca. E obviamente a gente vai fazer uma make já vendo esses brilhos, já vendo a pigmentação dessa sombra. Se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like. que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações, pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo testar os novos produtinhos da Larissa Manoela com o Ceane. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Vou começar mostrando pra vocês o iluminador. Vem nessa caixinha branca, com os detalhes aqui prata. Foram lançados três tonalidades. Rosado, bronze e dourado. Eu comprei a cor rosada, porque eu já tenho vários iluminadores dourados. Que é o Transcend, ó. Que vem aqui em cima também. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu achei essa embalagem a coisa mais linda. Achei chique. Olha só como é bonita. Vem nessa embalagem fosca. E é um acrílico. Só que aqueles acrílicos assim, bem fortes. Parece até vidro. Aqui na frente vem o hashtag Liquid Glow. Aqui você virando tem Larissa Manoela, o Ceane. Tampinha branca, é pump. Tá um pouquinho sujinho assim, porque eu já usei os produtos pra fazer uma make lá pro Instagram. Então já sei mais ou menos aí como é que ele se comporta. E vou dizer pra vocês que a resistência desse iluminador, eu vou fazer o que eu nunca fiz com o iluminador, que é um teste jogando água. Vou colocar aqui, vou esperar secar, vou jogar água. E aí eu vou mostrar pra vocês, vocês tirem suas conclusões. O preço dele é R$45,00 e ele vem 15 gramas. Vamos começar com ele. Eu vou passar de um lado, pego aqui o pumpzinho, ó. Boto um pouquinho aqui na mão pra ir dosando, gente. E é aqui que depois eu vou fazer o teste pra vocês verem. Antes, deixa eu falar pra vocês. Eu passei só base corretivo, não selei a pele, justamente pra gente passar o iluminador líquido. Vou deixar os produtos usados aqui na descrição, mas eu usei a base da LF Pro. Corretivo da Eudora, vou deixar tudo aqui na descrição. E aí vou dando batidinhas. Eu já senti, da primeira vez que eu usei, que ele é aquele iluminador que tem aquele glow que parece que tá saindo, assim, da sua pele. Não tem partículas de brilho. Sabe aquele brilho muito pá? Não é essa a proposta. A proposta dela é ser aquela coisa, ó, bem naturalzinha. Que você vai mexendo, assim, o rosto e parece que o brilho, o glow, tá saindo de dentro da sua pele. Eu gosto daqueles iluminador bem pá, cheio de partículas de brilho. Mas depende da proposta. Isso aqui, pra usar durante o dia, eu achei lindo, elegante, chique. Você pode ir dosando, ó. Passei duas camadinhas aqui, aí ele fica um glow maior. Aí depende do seu gosto. Vou passar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu espalhando aqui, pra vocês verem que ele é um tonzinho rosê. Mas na pele não fica aquela coisa manchada ou rosa demais. Olha só como fica bonito. Vou colocar um pouquinho aqui no centro do nariz, ó. Aí você vem com o outro dedinho, assim, espalhando. E aí vocês perceberam que aqui eu não passei blush. Eu queria ver a performance dele sozinho. Do lado de cá eu vou passar o blush. Vou passar o blush dela mesmo, da Larissa Manoela. Eu gosto de passar o blush subindo aqui, ó. Que dá uma alongada no rosto. E aí eu venho com a esponjinha mesmo, que passei a base. E dou umas batidinhas, assim, pra tirar qualquer marcação. Vocês estão vendo aqui que o blush cremoso, ele tem um vício. Mas agora, quando a gente passa, vem aquele glow bonito do iluminador. Olha, quando você passa, você vê o iluminador. E aí você vai espalhando com o dedo. Pra ele ficar quase que imperceptível, sabe? Parecia assim que você nasceu com esse brilho todo. Eu vou passar um pouquinho aqui no arco do cupido. É o que eu gosto aqui na boca. Depois a gente vai vir com o batom ainda, né? Fácil de aplicar. E ele seca, gente. Você passa a mão. Ele tá sequinho. Mas você olha assim, ó. Não tem mancha nenhuma. Tá bonito. Vou passar o blush aqui do outro lado, né? Que é pra não ficar só um lado só com o blush. Ó, eu pego mais um pouquinho. Vou aplicando aqui por cima do blush. E fica lindo, gente. Olha, ó. Esse glow da pele. Maravilhoso. Parece aquelas peles gringas. Então ficou assim, ó. O glow da nossa pele. Tem algumas informações aqui rapidinho no site que eu vou ler pra vocês. Que ele fala também que tem ativos hidratantes na composição. E ainda conta com alta pigmentação. Fixação. E ele tem uma textura leve. Real, gente. A textura dele é levinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a paleta de sombra, gente. Que é uma paleta super compacta. Vem três tonalidades. E eu até achei na foto que ela fosse maiorzinha. Mas não, gente. Ela tá aqui, ó. Na palma da minha mão. Vem nessa embalagem assim, ó. Me holográfica. Com os nomes aqui laranja. E aqui vem escrito Glam Parry Paleta. Entenderam? É isso aqui que tem escrito aqui. Gente, eu sou péssima no inglês. Mas a embalagem é a identidade visual dela. Que a outra paleta também veio nessa embalagem prateada. E aqui temos três tonalidades de sombra. Achei super diferente. Achei. Pequenininha, compacta. Compacta. A tampa dela é um acrílico. Mas é um acrílico bem forte, ó. Tem tipo um imã. Quando você faz assim, ela fecha. Então assim, não é um produto frágil. E são essas as tonalidades. Um marrom opaco. Que eu já vou mostrar aqui pra vocês fazendo sorte. Esse aqui que é um cintilante. Que parece vermelho, gente. Mas ele é rosado. E o dourado. O marrom com dourado é assim, clássico. Olha só as três tonalidades. Mas as tonalidades que são cintilantes, elas são bem espelhadas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fazendo um swatch. E olha essa pigmentação. Gente, tem o que falar sobre essa pigmentação? By Oceane. A Oceane arrasa nas sombras. Eu sou suspeita pra falar. Porque eu acho as sombras da Oceane uma das melhores em pigmentação, em durabilidade. E ela custou R$32,50. A paleta não fala que é pro rosto também. Mas eu adoro fazer de um produto ele multifuncional. Por quê? Imagina se você pega essa paletinha aqui. E aí ela já te salva se tu não tem um blush na hora. Não tem um iluminador. Então eu vou passar aqui. Essa do meio aqui como um blushzinho. Pra gente ver se funciona. Eu já tô com blush, né? Mas aí no caso essa seria o blush pó. Olha só, gente. Pigmenta bem. E ela tem umas partículas. Então tem que ter cuidado. Senão fica um pouco patati e patatá. Deixa eu passar aqui a esponjinha pra dar uma amenizada. Mas funciona. Ela fica com um brilho, né? Que ela tem a cintilância. Mas fica legal o acabamento. Só tem que saber dosar. Vou passar esse iluminadorzinho. Eu quero ver se ele funciona também como iluminador. Numa emergência, a paleta, meu amor, tem que funcionar como tudo. Se a gente só tem ela no momento, olha isso. Olha como ficou bonito o brilho. Eu olho aqui e eu já vejo um contorno, blush e iluminador. Simples assim, gente. Aí por isso que eu queria usar ela no rosto. O que vocês acharam? Me conta aí. Esse lado aqui fica tipo um glow. E esse aqui já é um iluminado mais pá. Vamos começar esfumado no olho. Eu vou pegar o pincelzinho. Esse aqui é Dye Makeup 0136. Ela dá uma leve esfarelada. Mas, gente, essa parada de esfarelar, eu não me importo muito se a sombra for boa. Eu dou uma batidinha no pincel pra tirar o excesso e não vim sujando a minha pele que já está pronta. E aí eu venho aqui, ó, no cantinho e dou uma pigmentada. Não faço primeiro esfumado, tá vendo? Eu só encosto a sombra, pigmento, batidinha, batidinha. Olha isso aqui. A gente tem noção dessa pigmentação? Eu só encostei o pincel e coloquei a sombra. Só isso. A pigmentação é disso aqui, exatamente do tom que está na paleta. Por que eu falo exatamente do tom? Porque tem sombra que a gente tem que passar várias vezes pro marrom ficar da mesma cor que está na paleta. Esse aqui não. Só uma passada já entrega tudo. Não tem jeito. As sombras da Oceane realmente são maravilhosas. Agora que eu já pigmentei, ó, tá vendo assim? Aí eu venho esfumando, fazendo movimentos de bolinha, de vai e vem. E com o resto do produto, eu levo pra perto da sobrancelha. Já quando termina o produto. Quando eu venho com o pincel, eu coloco aqui pra intensificar mais esse côncavo. E o restinho eu subo fazendo esse esfumado. E aí movimento vai e vem e bolinha. E esse marrom aqui, ele realmente é um marrom muito bonito pra esfumar. Dá pra você usar ele sozinho se você quiser uma sombra opaca. Tá com uma máscara de cílios aqui, faz um acabamentozinho aqui embaixo. Vai ficar lindo. Mas é óbvio que eu vou querer usar as outras tonalidades. Então eu vou pegar esse rosinha e vou usar no meio pra gente ver o pigmento. Olha isso, gente. Encostei o dedo. Não precisa passar muita coisa não. Só encostar o dedo já dá esse brilho todo. Olha que lindo que ele é. É um vermelho meu rosado, um rosado meu vermelho. Dou batidinhas aqui, ó, só no meio. Aqui no canto eu deixo que eu quero passar o dourado. E aí vem jogando a sombra pra cima da outra. Só pra gente ver essa pigmentação. E olha que bonito. Olha como elas se mesclam bem. Agora eu pego com outro dedinho essa dourada e vou passar no início, ó. Vou só dar um encostado e puxar. Olha isso. Vocês entendem que negócio é pigmentado, gente? É brilho que vocês querem? Olha o brilho desse negócio. Babadeiro. E eu só encosto, tá? Encosto. Aí aqui, quando vem juntando com a outra sombra, eu dou batidinhas. Pra dar aquela mesclada. E é isso, gente. Olha como temos uma sombra prática, rápida. Com um pincelzinho de precisão, eu pego o marrom opaco. Venho fazendo esse acabamento aqui embaixo. É o que eu acho que fica bonito. Dá aquele complemento na maquiagem, gente. Olha como pigmenta. Não é toda sombra que a gente consegue fazer aqui embaixo. Até consegue, mas tem que passar várias vezes pra ficar da mesma tonalidade. E essa aqui não, ó. Movimento vai e vem. Só peguei a sombra uma vez no pincel e ela já dá essa pigmentação. Olha a diferença de um lado pro outro. E temos nosso olho, gente. Vou fazer aqui no outro olho e falar pra vocês. Vocês viram como foi fácil? Achei super prática essa paleta, porque aí você também não pensa muito. Você já vai no que tem aqui mesmo, que é um marrom com dourado. A espalhabilidade da sombra é incrível. Olha só. Enquanto eu falo com vocês, eu já fiz o esfumado marrom. Vou pegar o cintilantezinho aqui, ó. Quando você olha, ela não dá nada pela sombra não, hein? Porque é pequenininha, mas a bicha entrega. Eu vou terminar aqui esse olho, fazer todo o rolê. Passar máscara de cílios. Não quero colocar cílio puxiço, porque quem vai brilhar hoje é a make. E aí eu volto pra gente passar o batom junto e terminar essa make juntas. Terminamos aqui o olho e olha, gente, esse brilho desse dourado. Casou muito bem uma sombra com as outras. Olha só como ficou bonito. Vamos agora pro batom. Ela lançou esses batons aqui, gente, em três tonalidades. Eu comprei essa aqui, que é a Luxury, que é um tom bordô. Aqui vem escrito o hashtag Lip Stain. Aqui, Oceane. E o nome, Larissa Manoela. Ele é um batom líquido. Tem algumas informações aqui no site, ó. Ele promete ser longa duração, fórmula e textura suave. Com ativos hidratantes, óleo de argã. Deixa a boca com aspecto saudável e hidratado. Ele vem 5 gramas e custou R$32,50. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês o pincel dele. É um pincel reto, mas ele é de um lado assim, mais achatadinho. Vamos ver como é que ele performa na aplicação. Gente, olha essa pigmentação. Não precisa você passar várias camadas, ele já entrega na pigmentação. E eu gostei desse pincel assim, meio achatado, que ele encaixa aqui. Olha só. Ele encaixa super bem pra fazer esse cantinho. Terminei aqui a aplicação. E olha essa cor de batom, gente. Que linda. Mas eu não esqueci de fazer o teste, não. Vou jogar água aqui que eu quero mostrar pra vocês a resistência desse iluminador. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que ele secou. Olha meu dedo. Você passa a mão assim, ó. E ele está totalmente seco. Gente, ele não deixa essa aspecto craqueladinho aqui, não. Isso aqui é porque tem uns pelinhos que eu tenho aqui na mão e fica assim. No rosto ele não fica assim. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou jogar bastante água aqui, ó. E ele não sai nada. Ele é muito resistente à água, gente. Pode passar a mão aqui, ó. Passar o dedo. E ele não sai absolutamente nada. Então, assim, dá pra você passar um pouco do iluminador no rosto. Até pra você mergulhar, tomar um banho. De piscina, no mar. E ainda continua com esse glow maravilhoso. Maravilhoso. Eu achei isso incrível. Então, falar pra vocês minhas considerações finais do que eu achei sobre esses produtinhos. Gente, o iluminador, ele me surpreendeu demais, assim. Nesse quesito de durabilidade. Ele durou muito tempo na minha pele. Eu fiz uma make lá pro Instagram. E ele ficou esse glow por horas. Gostei bastante dele. Paletinha de sombra. Vou falar pra vocês que eu achei, assim, bem compacta. Aquela coisa de você levar na bolsa três sombras e aí você se resolver. Eu não sei se você já tiver essa paleta aqui. Se é jogo você comprar mais uma paleta. Porque o marrom dela é bem parecido. Ó, vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Esse aqui é da antiga. E esse aqui é da nova. São bem parecidos. Mas não são idênticos, não, gente. Eles têm um pouquinho de tons, subtons diferentes. Um é mais avermelhado. O outro é mais puxando pro marrom. Tá vendo? Esse aqui é mais avermelhado. E esse aqui é um tom mais terroso, puxando pro marrom. Mas são bem parecidos. E o batom, gente, é essa cor linda. E ele é textura mate. Mas é aquele mate que demora um pouquinho pra secar. E não deixa a boca estuicada. Aquela coisa assim, craquelando. Tá vendo? Fica mate. Não transfere. Tá vendo? Então, assim, super aprovado também o batom. Achei lindo. Então, no geral, gostei bastante dos produtos. Tem uma qualidade muito boa. Me conta aqui. Comenta o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like. Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Pra vocês me seguirem lá. Eu sempre posto o feedback dos produtos que eu uso aqui. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.